Tem uma descrição aqui, Caminho Novo, Estrada Real, 300 anos Dias Casarão aqui Fala pessoal, beleza? E vamos para o terceiro e último vídeo Aqui do Caminho Novo, Estrada Real, galera Eu saí lá de Ouro Preto, em direção a Petrópolis E agora eu estou em Juiz de Fora E vou finalizar esse caminho aí Lá na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro Se você quer saber todo o caminho que eu fiz até chegar aqui Em Juiz de Fora, assiste os dois vídeos anteriores Que eu vou deixar aí no card para vocês E bora lá! Pessoal, eu estou saindo aqui de Juiz de Fora Em direção à primeira cidade, né? Primeiro trecho aqui, que é Matias, Barbosa Parece que é asfalto até esse local O tempinho hoje abriu, está nublado, mas está bem mais aberto Então a gente vai retomar aí na viagem na estrada real mesmo Original, né? Que é a tarde de ontem Quando eu cheguei em Juiz de Fora Eu tive que optar pelo caminho normal aí, né? O asfalto A BR-040 Até Juiz de Fora, porque estava chovendo E aí eu tinha pegado um trecho de terra pela manhã Estava muito escorregadio Mas é agora Pelo menos até o momento, né? O tempo está aberto Então a gente vai permanecer aqui no caminho real mesmo Da estrada real Vamos ver o que nos espera aí o dia de hoje, galera E olha aí, pessoal Primeiro marco da estrada real do dia Vou parar aqui para confirmar a distância até Matias, Barbosa 15 quilômetros Trecho alternativo do caminho novo Bora lá, né, turma? E chegamos em Matias, Barbosa Primeira cidade do dia E também o primeiro carimbo Eu vou pegar aqui na pousada Cipriani Eu acabei de pegar o carimbo aqui em Matias, Barbosa E vamos em direção a Monte Serrar Que eu acho que já faz divisa aí com o estado do Rio de Janeiro Pessoal, aproveitar para dar uma dica para vocês De como se orientar, né? Nos marcos aí Na verdade eu deveria dar essa dica até no primeiro vídeo Mas ainda está valendo O que eu fiz que eu gostei mais? Eu baixei o aplicativo Maps.me Vou deixar a descrição aí E importei o arquivo Extensão KML Lá do site da estrada real Você consegue importar o trajeto Que já vem com os marcos Aí importei e abri no Maps.me Ele já baixa Offline, né? Todos esses marcos Você tem que baixar o mapa, né? Da região que você está Baixa esse arquivo Já aparece todos os marcos Offline, né? Que a gente precisa Passa por muitas regiões que não tem internet E aí eu vou fazendo os trajetos De marco a marco, né? Que às vezes você coloca o marco mais distante Ele coloca a outra via Via para o asfalto, né? Via mais rápida Aí você coloca Uma distância menor entre os marcos Para você permanecer aí No trajeto da estrada real É o que eu tenho utilizado aí Que eu tenho me adaptado melhor Fica essa dica aí, galera E olha esse casarão aqui Abandonado, galera Construção bem antiga, né? Pessoal, tem uma descrição aqui Caminho novo, estrada real 300 anos E esse casarão aqui E aí, pessoal Essa cidade aqui chama Monte Serrar É na divisa, né? Aliás, já estou oficialmente Aí no estado do Rio de Janeiro Vi uma viatura ali da polícia do Rio Confirmando isso, né? E agora, pessoal A gente vai em direção A Petrópolis Só que antes disso Passa em algumas Pequenas cidades Eu vou mostrando para vocês Pelo asfalto Mas tem um marco escondido Bem aqui, galera Pouco após a saída ali De Monte Serrar Está meio escondido ali Acho que a próxima cidade É Paraíba do Sul Estrada até agora boa, galera De terra aqui A gente saiu de Monte Serrar Estamos em destino ao Paraíba do Sul Já aqui no estado do Rio de Janeiro E olha aí, galera O lameiro continua Para lá, né? Vencido aí a terra Mais de 20 quilômetros de terra Bem cansativo E eu li ali nos marcos, né? Sempre tem algumas informações Esse caminho novo tem 177 municípios E nós estamos chegando aqui em Paraíba do Sul Que teve destaque aí também Com as suas lavouras de café Acredito que tem carimbo aqui nessa cidade E depois é só em Petrópolis E olha aí, galera Paraíba do Sul Conhecida também por suas águas minerais Pessoal, segundo carimbo do dia Aqui é o Hotel Itaoka Aqui em Paraíba do Sul Onde você está fechado Não é a gel Pessoal, acabei de pegar o carimbo aqui Em Paraíba do Sul E vou aproveitar para almoçar Já são 11h30 E aí a gente prossegue depois Esse é o último Penúltimo carimbo, né? O último agora vai ser em Petrópolis Pessoal, indo para a parte da tarde agora dos passeios Acabei de almoçar A gente vai sentir do local chamado Secretário E no caminho tem um povoado chamado Inconfidentes Acho que é esse o nome Também conhecido como Cebolas Onde deixaram exposto um dos braços de Tiradentes Nosso Inconfidente Mineiro Pessoal, vi numa placa ali O local chama Inconfidência E parece que tem um museu lá Se tiver aberto, tiver possibilidade A gente vai lá visitar Passando aqui por Secretário Uma pena que eu passei lá na povoada, né? De Inconfidência Não identifiquei o museu Talvez estava na pista E eu não prestei atenção Mas fica o registro aí que tem esse museu aqui E próximo lá foi pendurado o braço do Tiradentes Inclusive, galera, hoje é 20 de abril Amanhã é 21 de abril Feriado aí em homenagem ao Inconfidente Mineiro Tiradentes Voltou aí pela liberdade da colônia Agora estamos indo em direção a Petrópolis Que vai ser o meu último trecho aí Do caminho novo Mas o caminho novo Ele tem outro trecho Até Porto Estrela Eu olhei lá Não achei nada interessante nesse local Só tem um mato mesmo Era o porto, né? Hoje não tem mais nada E parece que também a região É um pouco coabitada Então por isso eu vou finalizar O caminho novo em Petrópolis Vai ser também como cidade imperial Onde era a casa de verão aí Do imperador, né? Dom Pedro II Sua esposa E aí vários personagens da elite do império Fizeram casas lá, né? Então tem casarões, museus Muita coisa lá pra explorar Galera, o trânsito tá bem engarrado Nós estamos passando aqui em Itaipava Importante ponto aí de pouso dos tropeiros Mas já estamos bem pertinho aqui de Petrópolis Galera, agora estamos aqui no centro histórico de Petrópolis E eu vou tentar pegar o carimbo agora O último carimbo, né? Parece que é no centro de informações turísticas Que fica na Praça da Liberdade Bora lá Pessoal, a temperatura aqui caiu bem, viu? Bem friozinho já Não é à toa que o imperador saia lá do rio e vinha pra cá, né? Pessoal, eu cheguei aqui em Petrópolis Eu acessei a minha motinha aqui em frente O relógio das flores E agora eu vou tentar pegar o carimbo de Petrópolis E finalizarmos a Estrada Real Caminho Novo Lá no centro de informações turísticas Ah, e olha ele aí, galera Centro de informação turística Eu faço a chave bem nessa praça aqui Praça Rui Barbosa Galera, e diretamente aqui Centro de informação turística de Petrópolis Tá aqui assinado A gente finaliza mais um passeio aí da Estrada Real Fiz os quatro caminhos Eu vou pegar o certificado especial, hein? Depois que você completa os quatro caminhos Você tem direito desse certificado E eu fiz Esse foi o último caminho Excelente Ótimo Ótima viagem aí Muita história Regionalismo Culturas diferentes Vale muito a pena Valeu, galera Até a próxima Primeiro atrativo aqui que vamos visitar em Petrópolis Esse aqui, ó Palácio Cristal Olha que suntuosidade desse palácio, galera Tchau Muita história E aí E aí E aí E aí E aí